Fala galera, beleza? Zemitinho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez é que vai ser no canal do nosso querido amigo Snow. Que bom galera, até certo do Banque sem querer. Hoje a gente vai estar gravando algumas partidas de Sky Wars, juntamente com o meu amigo Snowzinho aqui. Como é que você tá, Snow? Tô bem, e você, viu? E rapaz, ano que eu vou te trazer mais vídeos de vocês, juntamente com o Zemitinho. Poxa, mano, você tá dando uma frase arrasada pros caras, que sacanagem. Isso, cara. Já é ano novo e o cara dando Feliz Natal, porra, a gente não vai fazer hoje Snow. Porra, a gente vai jogar algumas partidas de Sky Wars e se a gente ganhar, ganhamos, né? É, se a gente ganhar, ganhamos. Mariel, 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 Mariel. Mariel, Mariel, Mariel. Boa, 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 boa. Porra, baseada, eu tive que, eu e o Zemitinho tinha que ir no Bad Wars agora, porque no Sky Wars não tinha ninguém jogando. E só no Bad Wars que tinha gente jogando, tipo, 4x4, tipo, é isso, rapaziada. Mas vamos trocando pro Bad Wars, é isso. Já tem um cara no nosso time. É, galera, assim, que é bonito. Achei bonito. Snow, ó. Oi, oi, oi. Vamos, vamos murchar, meu amigo. Vamos, vamos, vamos. Ó, pega a visão, pega a visão, ó. Ó. Pera aí que esse cara tá na frente. Vai, vai, vai. Ó, pega a visão, ó. Vamos murchar, hein. Cuidado, filho. Vai aí, ó, pega a visão, ó. Putara. Tu tá eu junto? Mano, eu tu derrubou o cara do time, velho. Eu tu derrubou o cara do time, mano. Eu derrubou eu e o cara do meu time. Nó, mano. Ah, mano, que mancada, velho, na moral. Pô, velho, nessa cama tá zero protegida, velho. O cara tá com espada de aero, velho. Meu Deus, velho, eu tô com espada de madeira, mano. Eu não errei. Socorro! Fazer o filho, calma. Matei, matei, matei. Tô tranquilo. O cara é meu herói. Sou seu herói, velho. Sou seu herói, sou seu herói. Sou seu herói. E o Therese? Mara! Moleque que manja! Calma Eu tô sem palco, velho Bora, vai pra todo mundo de tio e ruxando Tu me torrou, velho Tu me torrou, velho Tu passando na frente, eu caí, pai Eu mesmo me trolei, velho Eu mesmo me trolei Pô, mano, é segunda vez já que tu me trola, mano Vamos tentar jogar sério Já tô achando os caras que estão vindo a atrair Vambora Vambora Cabrão O cara fez um negócio ali Que f*** Não dá nada Não dá nada Vou comprar uma espada, velho, na moral Que isso, cara Que isso, cara O cara me deu um combo desgraçado Esse aí mesmo, deu um combo mais estranho Matei Opa Tem que acabar nessa cama Que invernente da f*** Oi não, Snow Não vai acabar não, Snow Não vai, Snow Eu tô com um amigo aqui Tô com o meu time aqui, ó Agora corre Agora corre Agora corre Nossa, o cara jogou a bola de fogo O que é o cara que... 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 Kawasaki Gago Estreper Senai perder essa partida Aposenta Moura, o息o só travou Nossa O息o só travou, velho Com aquela bola de fogo aí, velho Ah, velho Não, não, não O息o foi a bola de fogo do... do... Da Amarelo O que que matou, o que que matou? O aquele ali, ó Do Amarelo lá, ó Que tá na ilha Do diamante Nesse maluco que é atrás de mim não, né? Não, pega ali, pô, ó Calma Isso, cara Tá aqui errado Ela consegue no olho Que isso, cara Tem outro dia aí Tô chegando, tô chegando Tá aqui errado, irmão Ué, eu joguei com o segue nos olhos Aí o cara me matou Já deve se combo aqui também, filho O cara tá... Ai, mano, quando você joga com ódio, ué Isso é uma besta enjaulada Toma, matei Ai Pagou Matei o cara, tá? Matei um Vai matar meu amigo não, pô Vai matar meu amigo não Não, aquele cara tá ferrado na minha mão Aquele cara tá ferrado na minha mão Você vai ver Tentei, ó Que isso? O maluco não vai te destruir não, véi Isso daí é pra me matar, viu? Não, isso não é que tá ferrado na minha mão Eu tô te falando Nossa, véi Olha onde eu caí, mano Cabruco Como é que tu morreu, mano? Fui pular Fui pular um negócio ali Eu fui... Eu não vi como é que era Aí tava todo... Ah, não Tava todo sem bloco Eu não tinha visto Não, mas não Eu tô com uma bola de fogo e... Tem que ser Ele mesmo, Zouco Vai, isso aqui vai ser pra me matar, irmão Eu me matei! Cara, tem que ser Quebra, 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 quebra Matei! Tem que espetar Eles não tão sendo a saída, eles tão quebem na saída Calma, calma Matei! Eles não tão sendo a saída, irmão Calma, calma Cadê, cadê? Eles tão lá, eles tão lá Ele tá por cima da pente Ele sumiu, então Ele tá aqui Ai, tá aqui embaixo, velho. Nossa, mano, eu sou muito cego, velho. Mas só eu tô aqui nele. Pronto, matando. Tô roxando ali, que nem saber quantos blocos eu tenho. Nossa, mano, eu pensei que você não tava gravando já, e entrei em desespero. No... no... ai, filha da... Que isso, paizão? Que isso? Aaaaaaah... Tô roxando, tô roxando, tô roxando, tô roxando. Já era. Não, já era não, falava um bagulho desse não. Eu não tenho nada, velho. O cara tem espada de ferro, tá no PC, e me comeu tudo. Como é bom, como é bom, como é bom. Tô puxando mais a partida aqui, rapaziada. E a outra não deu sucesso, nós morremos aqui. Ela conseguiu morrer. Pega, filhão, ó. Olha a ponte do cria. Ah, não, velho. Deixa eu vencer comigo. Peraí que eu entendi, só tô comprando um negócio. O moço não tem que mandar esses caras, não é possível. Calma, 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 calma. King Old. Matou... não! Não, 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 não. Os dois tem mim, os dois tem mim, os dois tem mim. Morreu. ... ... ... ... ... Tu vai estar acabando de fazer, Mitinho Não, não é, Mitinho